O que você acha do que tá acontecendo nessa bagaça aqui? Mano, depende do que você tá falando, mano. De tudo? Do cara invadindo. Do cara invadindo. É foda, mano. Se a gente pegar, a gente vai... Vai lascar. Amassada nele, mano. Tem um preso, né? Pois é. E... A gente vai tentar entrar na casa, galera. Tentar entrar dentro de casa. Caralho, bicho. Você conseguiu encontrar a chave? A gente lá, mano. Vamos lá. Vamos lá, então. Galera, o... Pegou, pegou, pegou. Pegou. Pegou, pegou não. Ó o Rex. Sempre no negro. Galera, eu vou ajudar ali o Gago. Dar uma iluminada ali pra ele. E... A gente vai tentar entrar na casa do Gago. Ele pegou uma chave Philips. Segura aqui pra mim, Léo, por favor. Por favor. Seja quem for que tá lá dentro, vai sair agora. Pô, com certeza que tá aberta a porta lá. Tá. Três... Tem um que caiu no chão. Aqui, ó. Beleza. Cadê o celular? Ei, como é? Tá com o ferro. Deixa aqui as coisas? Vamos lá. Espera o ídolo? Espera. Tá aberto mesmo? Tá, tá aberto. Galera, a gente entrou aqui. Galera, o Gabriel conseguiu abrir com a chave Philips. Putz. Pia da Rune. Pia da Rune. Tô cheio de perfume. Isso aqui foi arrumado. Tô cheio de perfume, mano. Não foi, não? É, o nome desse cara que arrumou é meu pai. Galera, estou sem flash, mas voltei a gravar. Começaram. Vou usar o flash. Galera, a gente entra aqui na casa. Ih, eu vou colocar o carro caindo aqui. Ah, sem querer? Acho que foi você. Mano. Aí. Ai. Ai. Caraca. Porra, velho. Mano, não fica sozinho. Não, só tava aqui atrás, mano. Tem luz na casa? Como? É, eu vim só... Ah, e uma coisa muito estranha. Aquelas bolinhas que eu tava aqui no quarto, que tava brilhando. Vem aqui. Tem luz? Oh. Ah, mano. Ai, que bosta. Galera, me desculpe. Não tem flash. Galera, a gente vai aqui no quarto. Mesmo assim, eu tô tranquilo. Mano, pela primeira... Ai. Caramba. Porra. Porra, isso foi caramba. A porta bateu, velho. Pela primeira vez. Alguém atrás de mim. Nossa, que pedido, mano. Nossa. Olha o cheiro, mano. Nossa, que pedido. Nossa. Alguém não me nega. Podes, velho. A gente tem bolinha. Olha aí, mano. É a água, mano. Elas estão meio horríveis, velho. Elas estão derretendo. Olha o que fizeram nas bolinhas. Nossa, que cheiro ruim da pedido. Pera, é doido. Fedendo muito. Galera, tava muito cheiro forte. Que cheiro. É a cor da água, mano. Água podre. É. Agora, a água não tá em uma situação. Nossa, que cheiro horrível, mano. Dá mesmo. É a moral, velho. Olha quem tá soltando. Me roda um. É daqui. Olha, ele tá soltando. Nossa, você é o que tá fedendo. Vamos lá. Ele tá soltando os livros. Mas que bosta. O que é isso? O que é isso? O armário, mano. Mano. Quem foi? O primeiro baixado aqui. Gabriel, Gabriel. O armário é pro sozinho. O armário é pro sozinho. Que medo é essa que tá escrito aqui no armário, mano? Nossa, que fedor que tá aqui, mano. Que verdade. Olha a vez. Olha isso. Cuidado, mano. Vai cair aí. Cuidado, Paulo. Você tá se coivando demais, mano. Olha isso aí. Porra. Meu Deus. Mano, tá se foquendo muito. Deixa eu ver. Censa. Deixa eu ver se não vou cair. Pera aí. O que você falou? Essa merda abriu sozinha. Vamos lá, vamos lá. Nossa, o cheiro tá muito forte aqui, galera. Na boa. Tá, tá. O cheiro é muito ruim aqui, mano. Mano. A porta não tá abrindo, né? Sério, mano. Eu não quero ficar trancado aqui, mano. Caraca, mano. Vamos lá. Vamos lá. Tá muito forte o cheiro. Vamos lá. Eu falei assim. De novo. Tô sem flecha. Não fui eu aqui, ó. Minha mão. Ficou o parador que eu carregou a porta. Vai, corta. Eu vi, a porta se mexeu sozinho, devagarzinho. Mano, tá aberto aqui ainda, velho. Mano. Tem que fechar essa joça. Vem aqui. Calma, perda aí. Caraca, galera. Olha, tá sem a porta, velho. Que não cabe. É, faz um tempo já. Olha, o coisa tá aqui, velho. Os caras estavam levando lá, assim. Não, o parador da pré tá aqui. O jogo não foi o parador da privada. Da descarga ou... Da privada. Poderia ter luz pra fazer um vídeo decente. Fez... Fez... Fez top. Fez top. Nossa. Eu levo. Os nomes... Engraçado que os nomes ainda estão aqui, mano. Tudo marcado. Você tá na roda? O que é o banheiro? Caraca. Onde foi isso? Eu não encontro. Eu filmei abriu. Caiu a porta? O que é isso? O que é o tio? Abriu a porta e dentro tem uma outra porta. Como assim? Hã? É a porta daqui, ó. O que tá saindo? Olha, eu vou abrir. Como abriu? Um canto que não dá pra entrar lá. O que é isso? É o meu celular. Deve ser a porta... Deve ser a porta daqui, ó. É. É a porta daí. Deixa eu falar de cara pra ver. Tá, não mexe nisso, não mexe. Eita. Todo da hora, vai tomar um carro. Mano, eu vou sair daqui. Agora eu tô com medo. Nossa, irmão. Eu tô com muito medo, mano. Eu tô com muito medo, mano. Eu tô com muito medo aqui, velho. Você conseguiu pegar, mano? Caraca. Eu não consegui nem descarregar. Eu nem filmei nada. Não vai ligar o flash. É uma bateria, mano. Galera, isso é muito... Caraca. Mano, já era. Tô sem flash. Tô sem flash. Foda. Eu também tô sem flash, velho. Tá uma bosta no vídeo. Mano. Mano, eu vou finalizar o vídeo. Eu vi o flash dos céus, mano. Assim, ó. Eita. O que foi isso? O que foi isso? Eu tô sem flash, mano. Fica aqui. Cadê você? Eu tô sem flash também. Foi... Acho que foi a cadeira, mano. Vou pegar o... Vou pegar o meu flash. O flash do cara. Mano, eu vou finalizar o vídeo aqui, velho. Vou finalizar o vídeo aqui. Eu também vou. Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu não vou terminar o meu agora, porque eu falei pra galera que eu prometi um vídeo de 10 minutos. É o seguinte, eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Vou colocar a cadeira aqui, galera. Leandro, no canal, tem aplicativo. Todo o que tem aplicativo, então... Mano, galera. Você recebe o aplicativo de canal da prisão. É... Eu vi. Léo. Na moral. Tô com medo, mano. Na moral. Tô com medo. Vamos encerrar o meu que muda 4 minutos. Tô com medo, na moral. Vamos encerrar o meu. E... Como o Gabi falou, a gente tem aplicativo também. Se quiser ver aí. Na moral. Tá foda. O flash do canal aqui. É nosso grupo aí. Galera. O livro aí tá... Mas peça aqui sua lanterna. Que bosta, mano. Pera aí. Tá sem flash também, mano? Tô. Mas que merda, mano. Tá na sua lanterna. Que susto, velho. Bom, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô começando o outro vídeo aqui. Meu lanterna não é muito forte, mano. Mas... A minha também é muito forte. Tem dois salários? Você leu aqui, Tom. Não tá usando um? Esse livro aqui. Fala, irmão. Vou usar o flash do seu celular. Tá ótimo. Dá pra usar, não? Olha isso daqui. O que foi? Olha isso daqui. Galera. É sério? O Fel, vamos ali, então. Ô, vamos ver aqui, mano. O negócio do livro. A gente já abriu. É. Deixa eles lá. Olha aqui. Certa vez, tive que lidar com um ogro que assumiu a forma mais conhecida do diabo, com chifres, rabos e cascos fendidos. Ele também podia falar o que realmente tornava ainda mais perigoso. Bate-portas. Bate-portas assustam as pessoas dando pancadas nas paredes, batendo as portas e causando aborrecimento geral, de todas as suas portas e janelas estão bem fechadas na hora de dormir. Você escutou isso? A porta fechou, mano. Na moral. A gente tá só desesperado, velho. Mano, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Bora. Galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vem, gado. Vem. Vem. Mano, o botão escutiu de mim, mano. Mano. Mas o botão da minha cabeça, velho. O que foi? O que aconteceu? O armário caiu em cima do ferro, os aqui, as madeiras, mano. Mano, eu acabei de ver. A gente tá valendo lá, mano. Bateu bem o ferro. Vem, vem, vem. Vambora, vambora. A gente tá valendo o negócio lá do livro de bate-porta. Mano, o que é esse? Oi. Tão bem, mano. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar pra geral. Valeu. Tchau, tchau, tchau.